Quando a gente tá fazendo balé, às vezes dá tira e a gente não tem pra onde correr pra gente se esconder. A gente arriscar a minha vida e até a vida das próprias meninas pelo treino. Quem vocês são? Nós somos bailarinas! De onde vocês vêm? Do lobo, do ateu! Pé, sete, companhia que proteja amanhã, à tarde e à noite, mas principalmente agora nesse dia! Um tiroteio assustou moradores do Morro do Adeus no Complexo do Alemão. Foi essa noite. A polícia disse que foi um confronto ali entre traficantes rivais. Vamos aqui! Pode gritar! Volta no pé! Vai! 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 Vai na luta! Vai! 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 Você tava rolando por cima delas? Não tava rolando no chão, palhaça? Ninguém morreu! Todo mundo jogou as coisas todo mundo! É muito difícil para uma menina da favela conquistar seus objetivos. Na idade delas, aqui de dentro da comunidade, nós vemos que já estão grávidas, perdendo toda a sua infância, toda a sua adolescência, por conta de uma gravidez indesejada. Como já teve vezes, deu até que cancelar o treino por causa dos tiroteios, entre policiais, pedidos ou traficantes. Não tem proteção para as meninas. Ontem, cinco pessoas morreram durante um confronto entre bandidos e a polícia militar, que fazia outra operação na comunidade. E esse é só mais um dia de violência no complexo do alemão. Eu nunca pude estar dentro de uma companhia grande de balé, porque existe um tabu para que você esteja dentro dela. Você tem que ter um padrão, um perfil que eles buscam. E o perfil não é uma menina negra, não é uma menina favelada de cabelo crespo. Até um certo tempo que eu estava trabalhando profissionalmente, é sair de fora do meu país. O que para mim é uma realidade que é muito distante. Aquela... Ai, minha irmã já sabe, então vamos lá, tem que fazer. Vai para mostrar essas meninas, qualquer exemplo me chama, então fica mais aquela cobrança em cima de mim. E eu sou filha mais velha, uma família de seis. E minha mãe já não podia mais pagar as roupas, o figurino, as inscrições. Então foi a partir daí que eu decidi parar de dançar e começar a trabalhar. Mas a minha vontade de dançar continuava, sabe? E aí eu comecei a treinar sozinha. E aos poucos as meninas iam aparecendo. Queriam saber o que era aquilo, e eu estava ensinando. E depois 50 meninas, não é quadro? Quanto? 10. Até agora o maior desafio, que é para arrecadar fundos, para fazermos uma sala. Onde elas possam se sentir abrigadas, onde elas possam desabafar, onde elas possam sentir que aquela ali é a casa delas também. Não me vejo como bailarina, me vejo agora como professora. É meio que frustrante, sabe? Para mim, então eu acho que eu transbordo isso nelas, sabe? Como minha mãe também transbordou em mim, o sonho dela ser uma bailarina, dela dançar, dela fazer alguma coisa diferente. Mesmo a coisa que ela fez comigo, eu acho que é o que eu faço com as meninas, assim. Se esforçar para que elas façam aquilo que eu não pude fazer. A minha mãe, ela trabalha fazendo faxina, por causa de família. Aqui dorme ela e eu, Natália e Karine. Aqui dorme a minha mãe. E aí no sofá, Renato, dorme. Vestido a gente ganhou, porque foi doado para a gente. Aí a Tône deu um para cada um. Porque essa roupa eu admiro muito. Sempre, às vezes, quando eu tô em casa, eu quero colocar ela para ficar dançando sozinha, bailarinha em casa. Eu sonho que, chegando outro dia, eu tô sendo uma bailarina, professora, em Guatuânia. Eu acho que vai ser um futuro para mim melhor. E também que eu possa ajudar as crianças. Daris! Oi! Não tinha nada para a gente fazer nos dias a dias. Aí eu comecei para o balé, minha irmã também entrou. Balé, eu saio. Porque as meninas vêm me chamar. Se elas não vêm me chamar, eu não saio para a rua. E nem desci para o balé, porque eu fui com medo de descer sozinha. Quem vocês são? Nós somos bailarinas! Quem vocês são? Nós somos bailarinas! Qual é o seu nome? Na ponta dos pés! Qual é o seu nome? Na ponta dos pés! Eu janto os meus pés aos seus. Os meus pés aos seus. Eu coloco a minha mão sobre a sua. Eu coloco a minha mão sobre a sua. Antigamente, eu não era muito ativa, como eu sou hoje. Eu era mais cheia. Isso foi me mudando muito. Foi me mudando muito. Teve pessoas, sabe? Que falavam, Mariana, vou parar de comer. Falava, não dá. Eu falava, não dá. Mas... Até hoje, eu tô tentando, tá? Tá sendo difícil. Tá sendo difícil. Enfim... O que eu mais gosto de fazer é dançar. Eu me sinto diferente das outras meninas. Eu me sinto importante. Olha a minha frente. Não tem chocolate no chão. A minha coisa preferida é porque aqui eu arranjo muitas amigas. Eu danço e consigo me esforçar bastante para o que eu faço. Minha mãe, ela trabalha como doméstica. E meu pai, eu não sei com o que ele trabalha, porque eu não convivo muito com ele. Que é meu sonho desde criança, ser bailarina. Eu não sei, eu sei, eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não. Não vai ganhar? Vamos! Abriu. Fechou. Fechou. Foi. Vai, Dudas. Dormiu, né, Dudas? Duda. Duda, salte agora, Dudas. Atrás. Passeio. E... Atrás. E... Atrás. E... Acabrat. Tchau, tchau, tchau. Uma coisa. Bate aí, duas folhas. Tchau. Ai, gente. Não, a gente vai parar. É um menininho aqui agora. Sim. Um tiro. Como? O que aconteceu? Duas crianças foram atingidas agora. E um levou um tiro aqui no rosto. E o outro aqui. Na coxa pra cima de algum. Não manda nada, dá isso? Ah, tá. Eu tenho medo, né? Das pessoas inocentes. Elas se prejudicam por causa dessas pessoas. Eu me sinto triste porque todo mundo se esforça pra vir, pra ter tempo pra vir e a aula não acontece. Desse conflito constante entre policiais e bandidos. Nós, como as meninas, como alunas, vamos ficar no meio disso. Eu não gosto de sair muito pra rua, não. Não gosto de ficar mais dentro de casa com meus irmãos brincando. Por quê? Porque é do jeito que o morro tá violento e eu tenho medo de sair pra rua. Às vezes, desce polícia toda hora, manda a gente ficar dentro de casa porque o morro não tá bom. Aí, às vezes, os meninos de outros lugares, vem pra cá, aí faz confronto. Aí, morre muita gente. Essa semana, mataram o inocente. Aí, quando eu veio no chão, eu comecei a chorar. Eu quero sair daqui e levar a minha mãe junto comigo e meus irmãos. A mãe junto comigo, em outro lugar. Nós temos o terreno pra poder fazer o espaço, um local pro projeto. Esse espaço não vai só mudar a nossa vida. As mães vão ter muito mais confiança e deixar as meninas virem. Porque, sabe, se tiver algum problema, tiro e isso, a gente vai estar protegida dentro do nosso espaço. Acabou a fofoca? A gente vem pra cá. A gente vai do lado. Ai isso... A gente tem que fazer pra pegar pra conseguir nada. O que é isso? Sabe, aqui vai ser um espaço que a gente tem o sonho que seja a sede do projeto. Como vocês imaginam que vai ser o lugar? Lá dentro, uns ar-condicionados assim, aqueles grandão, bonitão. Mas não aqueles que pinga-pinga, filha, por favor. Piso, aqueles de madeira, mas aí pra ficar bonitinha, a parede não podia ser rosa, senão não ia combinar com o piso, senão fica feio. Aqui, aqui eu acho que a gente podia ter uma janelona. Uma janela cavarra. Claro, exatamente. Mas o espelho vai ser ali ou aqui? Ali, né? Porque ali seria entrada. Mas a gente precisa limpar isso aqui porque o mato cresceu muito. Barrei isso aqui sábado que vem. Beleza? Eu tô falando sério, eu não tô brincando, não. Lugar. Seis, sete, oito. Tem o sonho de dançar um dia em um espetáculo grande fora do Brasil. A verdade é. É muito difícil alguma de nós chegar a ir pra fora num balé de Bolshoi. Porque assim, aí são minhas comunidades, estamos indo pra brincar. Ser pobre, ser negra e ser mulher. Pô, falar essas três coisas pra uma pessoa vai falar assim, ah, essa daí é só mais uma. Só serve pra fazer filho. Somos pessoas buscando esperança. Falta alguém olhar pra gente e ver a gente como futuro. Se pobre não tem futuro. Não, isso é muito mais do que isso. Não se diga que mente pela agência ou em menina balé de pode fazer, deixa eu ver, um plié. Pode fazer um grande cá. Por que você não pode fazer outras coisas na sua vida também? Eu posso viajar pra fora. Eu posso falar outras línguas. Por que não? Não, mulher negra pode ser uma empresária. Mulher negra pode ser uma balerina. Mulher negra pode viajar pra fora, pode ser uma juíza, pode ser uma advogada. Ela pode ser o que ela quiser. E aí? Tem nota ruim? Dez ainda tem parabéns da professora escrita aqui, ó. Fica aqui. Só de saber que vão sair dali seres capazes de transformar suas vidas. E dizerem que elas são da comunidade que estão inseridas dentro dela. Não vão se sentir diminuídas e nem desprezadas por alguma coisa. Ação! Ação! E eu fui até o meu... Tá duro! Não fala! E pra elas é uma grande diversão isso aqui. Tchau, tchau!